Um dos maiores corruptos da história do futebol pediu demissão de uma das maiores corruptos da instituição que existe e agora é torcer para que isso seja um efeito cascafe, com o cacafe, com o futebol e outros desses aí que a gente sabe que fazem mal ao futebol. Até chegar aqui na nossa CBF. Eu estou muito feliz com isso. Senador, foi um atestado de culpa dele esse pedido de saída? Eu não vejo de outro modo. Eu tenho certeza que pela saída dele, não é pela saída dele que a investigação não deixarão de continuar. Eu tenho certeza que quando essas polícias lá de fora, o FBI, a polícia inglesa e também a Suíça, definitivamente terminarem o seu trabalho de investigação, muitos daqueles que ainda não foram irão ser presos também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.